É da Bahia, cintura ao vivo Alenco das artes Ao vivo Vem, 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 vem E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução Veio sua rebola pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela E a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução Veio sua rebola pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dacendo, descendo Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dacendo, descendo, voz dacendo Joga negão, mãozinha pra cima Vai, 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 vai Ao vivo E olha ela, olha Dança na favela e olha ela Espanjando sedução Meio sua rebola pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela E a filha de papaizinho Meio dança na favela e olha ela Espanjando sedução Meio sua rebola pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Dacendo, descendo Vai, 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 vai E olha ela Espanjando sedução Veio sua rebola pra curtir no paredão Ela bate o bombão no paredão Ela bate o bombão no paredão Descendo, descendo, vai, descendo Ela bate o bombão Ela bate o bombão no paredão Ela bate o bombão no paredão Descendo, descendo, vai, descendo Oi! 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 Cintureiros! Ao vivo! Dá-me cintura! Alô, fagda, meu amor! Veja, meus amores! Cintureiros BR! Cintureiros BR! Cintureiros BR, vem peso! Ela bate o bombão no paredão Ela bate o bombão no paredão Ela bate o bombão no paredão Descendo, descendo, vai, descendo Ela bate o bombão no paredão Ela bate o bombão no paredão Ela bate o bombão no paredão Descendo Oi! 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 Oi!